Sua marca vai ser um sucesso, com Jaime Troiano e Cecília Russo. Muito bom dia para você, Cecília. Bom dia, Milton. Bom dia, Jaime. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes. Nós sempre convidamos os ouvintes a mandar mensagens para marcasdesucesso.com.br E eu tenho aqui a pergunta de uma ouvinte, a Nayane dos Santos. Ela trabalha em um restaurante com o nome La Nona de Luca. Comenta que o restaurante ficou muito conhecido pelas redes sociais pelo seu principal prato, o espaguete al formaggio, macarrão feito dentro do queijo. Eu não vou passar aqui a receita desse espaguete. Se você quiser, confira num vídeo que está à disposição no YouTube. Foi ao ar em agosto do ano passado e hoje já tem mais de 1 milhão e 700 mil visualizações, segundo a nossa ouvinte aqui, a Nayane dos Santos. E assim, Cecília, ela nos remete também a pensar um pouco mais sobre estas marcas, estas empresas que sabem e conseguem, através da rede social, alavancar seus negócios. A Cecília vai falar, eu sei disso, não estou interrompendo, mas esse assunto é maravilhoso. Só para pontuar o quanto isso é importante para quem gosta de marca. Para deixar todos com água na boca já. Eu já estou, eu já estou. Em primeiro lugar, agradeço a Nayane, a gente gosta muito quando os ouvintes se relacionam conosco, trazem dúvidas, sugestão de pauta. Então, bem-vindo e obrigada. Esse restaurante que você citou, ele é em São Paulo, ele começou em Moema e hoje tem uma filial em Pinheiros. Mas o que é interessante, e aí não só nesse caso, mas aí pensando até nessa área de restaurantes e em geral, é o quanto as redes sociais alavancaram a exposição dessas marcas. E muito, se a gente for pensar no Instagram, por exemplo, quantas e quantas pessoas postam foto dos pratos, mostram coisas boas e ruins, né? Mostram uma fila de espera, mas mostram, assim, aquele appetite appeal desse prato. E aí a gente vê o próprio mecanismo de restaurantes de até ajudando e criando uma ambientação melhor para essas fotos. Então, aumenta o logo no prato, cria um jogo americano em que o nome do restaurante vai ficar visível na foto. Então, assim, é dar um sentido de marca até para iniciativas que são genuínas de pessoas. Então, o tal espaguete ao formado, acho que ele cria esse efeito que as pessoas querem multiplicar e a rede social é o espaço privilegiado para isso. É verdade. Eu lembro sempre de um ditado, um dos milhares que eu já citei nesse programa, você me desculpe, que é o seguinte, não deixe a raposa tomando conta do galieiro, nem o cabrito tomando conta da horta. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, a opinião de quem não tem um compromisso com a empresa, com a marca, por exemplo, um consumidor numa rede digital, um testemunho, Milton, é sempre muito mais crível do que a própria voz do fabricante ou do dono da marca. Então, eu acho que se puder privilegiar sempre uma opinião digital de alguém que não é o fabricante, mas que é alguém da vida real, isso é muito mais impactante. Acho que marcas promovem experiências desse tipo e quando elas viralizam é fantástico, como é o caso do que a Cecília acabou de citar. Mas até completar, pegando só um ganchinho nessa palavra experiência, já que a pergunta dela era o que tem valor de marca na rede social, eu acho que não é simplesmente você colocar um post qualquer, fazer uma gracinha, ou acho que o valor, e por isso essas 1 milhão e 700 visualizações no YouTube, é essa capacidade de compartilhar uma experiência. Experiências têm o poder de gerar memória e alavancar significados muito maiores. Desculpa, interrompi aí, Jean. Não, desculpa, não. Muito obrigado. Ao contrário. Tem ele exemplos de experiências muito bonitas feitas por ele em empresas que não precisariam fazer isso, mas fazem. Há pouco tempo eu vi no Google, usando um dispositivo que é o Doodle, uma homenagem maravilhosa talvez ao maior de todos os compositores da música clássica ocidental, que é o Bah, o Juan Sebastián Bah. E ele trouxe essa experiência não só citando tudo que o Bah representa, mas dando a chance do internauta criar a sua própria música estilo Bah, com diversas formas de melodia, etc. Bastava pressionar um botão e você brincava de Bah, ou brincava de Bah no Google, no Google do Doodle, no Doodle do Google, como vocês quiserem, criando estilos híbridos e assim por diante. Eu vejo outros casos em que laboratórios femininos, a gente conhece alguns que fazem isso, compartilham com seus clientes experiências de comportamento do público feminino em relação a determinado cuidado que elas têm que ter com a vida, por exemplo. Então a experiência, como a Cissa falou, é chave para ilustrar alguma coisa que a tua marca tem de importante. Olha aqui, enquanto vocês estão falando, eu naveguei aqui para encontrar aquela receita. Gostei da receita, hein? Talharim fresco, sopa de manteiga, queijo... Duas colheres de sopa de manteiga. Tem aqui queijo tipo gorgonzola, queijo tipo parmesão ralado, requeijão cremoso, provolone ralado, creme de leite, chá de leite. Porque vai lá no Google depois e bota a busca lá, espaguete al formaggio, receita que eu acho que vale um bom prato hoje ainda para o meio-dia. Dá tempo ainda de ter todos esses ingredientes. Pelo menos para comprar os ingredientes, dá. Pelo menos para comprar, mas tem que ter uma boa mão para fazer também tão bom assim. Qual é a nossa marca de hoje? Bom, cada vez mais a gente vê marcas aí congestionando as redes digitais, as redes sociais, mas não basta estar lá. Acho que tem uma precipitação digital, acho que é trocar presença por presença, por experiência de valor. Combinadíssimo. E se você quiser conversar conosco, faça como a Nayane dos Santos. Escreva para marcasdesucesso.com.br. Até mais, Jaime. Até lá, Milton. Bom fim de semana para você e um ótimo espaguete. Isso que eu ia falar, bom apetite. Até mais. Até mais.